Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Terê da Jundi Artes. Eu trouxe aqui para vocês as suculentas lembrancinhas padronizadas, de uma só. É uma espécie só, porque uma vez uma pessoa me pediu se eu não tinha de uma espécie só, para não ter discussão da mulherada na hora de estar pegando lá as lembrancinhas, né? Então, eu resolvi estar padronizando. Então, vai ter assim, ó, de uma espécie só. No momento aqui é o aranto. O aranto é lindo, né, gente? Olha, ele forma essa rendinha em volta, depois ele vai dando todos os filhotinhos em volta da folha. É muito fácil de propagar, né? Vocês deixam uma planta mãe para estar tirando as mudinhas, né? É rápido. Então, aí é uma ideia que eu trouxe aqui para vocês de lembrancinha, tá bom? Então, por hoje é isso. Se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, dá uma força aí para o canal para poder continuar fazendo os vídeos, ok, pessoal? Tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.